Música Após 10 anos desaparecida, uma espécie de borboleta voltou a ser registrada no Brasil. A borboleta ribeirinha foi vista na última semana em Brumadinho, durante as atividades de monitoramento de fauna realizadas pela equipe de biólogos da Vale do Rio Doce. A espécie é encontrada apenas em três regiões do país, em Brumadinho, na Serra da Canastra e em Planaltina, no Distrito Federal. Os pesquisadores afirmam que até o momento foram identificados cerca de 60 indivíduos, sendo que 56% deles eram machos e jovens. Os cientistas explicam que identificar o sexo pode dar indícios sobre como a espécie está se recuperando, uma vez que cada fêmea pode acasalar mais de uma vez e com parceiros diferentes. Agora a expectativa é a conservação da região para que a espécie possa procriar e garantir a saída da lista de animais em ameaça de extinção. Música